Salve rapaziada do integral TV, hoje estamos aqui eu e o grande Fábio Giga, o maior do Brasil, vamos fazer um treino pra vocês de peito e ombro, diga vamos falar pra galera aí como vai ser o treino mais ou menos, o que você está pensando, ou vamos desenrolando durante o treino, não tem nada programado, igual a gente faz sempre, a gente não tem um treino planejado, a gente chega na academia e vê mais ou menos conforme o dia, então a gente vai fazendo exercício e vai mostrando pra vocês, vamos lá. Bom galera, a gente começou aqui no voador máquina, um exercício de pré-exaustão, né, pra encher mesmo, não ligar bem a musculatura do peitoral, de sangue, né, onde você trabalha aqui o peitoral isolado, pra gente dar sequência aí no trabalho, com outros exercícios multiarticulares. Vamos ali na maquininha inclinada, na rama? Bora, vamos fazer uma máquina agora. Galera, a gente está fazendo uma máquina aqui, hammer inclinada, eu sempre dou prioridade pra parte superior do peito, diga como tem um superior maior que a parte de baixo, esse cara normal aqui, então ele que está me ajudando aqui pra construir essa parte, né, mas vocês acompanham aí, vê que eu sempre dou prioridade pra parte superior do peito, é por isso que a gente vai estar fazendo essa máquina, a gente está fazendo um treino aqui que é mais simples, né, Diego? Não estamos usando nenhuma metodologia de treino específica, né, simplesmente a gente está fazendo cada série até a fadiga, até a conta aguentar, né, e... Como ele falou, priorizando o superior, e essa aqui é uma máquina bem bacana da hammer articulada, vambora! Giga, fala pra galera, você treinava, tem o peito do caralho, é um dos seus melhores músculos, né, você treinava muito pesado, como que foi? Sua trajetória? Porque a gente sabe que é difícil, né, construir um peito... Aí é que está, quando eu era moleque que eu não treinava musculação, eu umas duas vezes fui ridicularizado porque eu tinha o peito pra dentro, assim, então uma ex-namorada na minha, me deu uma zoada, isso ficou na minha cabeça, Quando eu treinei, comecei a treinar musculação, eu falei, eu vou melhorar essa porra, eu vou deixar essa porra grande, então eu sempre refatizei o superior de peito, graças a Deus consegui um desenvolvimento bom, é um músculo que, desde que eu comecei a treinar, era algo que eu queria me superar, então graças a Deus... Você encanou, vai descular tudo, eu falei, mano, vai sair essa porra, tem que sair, então eu acho que não existe genética, existe prioridade, né, dedicação, né, o que eu fiz, foi o treinamento que eu fiz com a minha perna, todo mundo na academia, todos os caras da academia não treinavam a perna, eu falei, mano, eu preciso treinar a perna, fiquei batendo em cima, o bagulho desenvolveu, entendeu, e é o que eu falo pra galera, quando você tem uma falha, igual a gente, que é difícil que tu viva, nós somos atletas de alto performance, precisa estar totalmente completo, quando você tem uma falha, tem que bater em cima dela, quanto mais você bater, mais ela vai desenvolver, é isso aí, o que eu tiro aqui? Um, dois, vamos, quatro, bora, cinco, vamos, vamos, vai, sete, roça aí, vai, vai, vamo, 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 vamo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O BCAA está dando conta de segurar hoje. O BCAA está dando conta de segurar hoje. Bom, rapaziada, é isso aí. Esse foi o treino de hoje. Peitoral com estímulo de deltoide. Estímulo não, foi praticamente um treino não, mano. Espero que vocês tenham gostado. A gente pode ter agregado alguma coisa aí com vocês. Mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. É sempre um prazer imenso treinar com vocês, tá ligado, né? Apesar de você não me chamar mais para treinar. Mas é isso aí. Então, tipo, fight aí com a galera. Bom, galera, é isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal. Deixe um comentário positivo aí para nós. Para mim é uma honra estar treinando com o Atleta Pro. Nosso futuro olímpico aí. E espero que tenham deixado dicas boas para vocês aí. E acompanhe nosso canal, que aqui tem conteúdo. Vamos juntos. Bom, galera, tão bom quanto um treino intenso aí é a sua recuperação pós-treino. Então, fica a dica aí, ó. Fazer nosso pós-treino agora. Proteinazinha aqui da Nitro Hard. Que não pode faltar. O cheiro dessa proteína é muito foda, gente. Agora sim. Vai e vai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.